E aí galera, sou o João, estou de paraquismo aqui da Queda Livre, sabadão de sol, e aí galera, e aí casal, vira pra cá, olha aqui, não foge não, e aí, pronto para se divertirem? É isso aí, vamos fazer nosso treino então, brother, é isso aí, chega aqui por favor, deixa eu deitar aqui, de frente para mim, vamos lá, deixa eu deitar aqui, de frente para mim, segura meu equipamento, isso, vamos lá, levanta a cabeça, segura aqui, faz assim, para falar, saiu, joga a perna, beleza, vamos lá, saiu, estamos caindo, deu toquinho no braço, abre os braços, sorriso no rosto, bora lá, vamos sair, espera um minutinho, só um minutinho aí, bora lá, isso aí, Pode embarcar, brother, por favor. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí? Olha o que nós! Curtiu? Curtiu pra caralho! Parabéns, Bruno! Obrigado, irmão! Mandou bem demais! Obrigado! Fica da livre! Valeu!